Qual a visão espírita da morte encefálica? No final de novembro, desencarnou Gugu Liberato, um dos maiores nomes da TV brasileira aos 60 anos. O apresentador, que estava em Orlando, nos Estados Unidos, desencarnou após sofrer uma queda em casa e bater a cabeça. E ainda, a morte encefálica foi confirmada por um neurocirurgião brasileiro chamado pela família do apresentador. Mas qual a visão espírita da morte encefálica? O que acontece com o espírito quando os aparelhos são desligados? Antes de mais nada, é preciso entender o que é a morte encefálica. De acordo com a Denise Leite, em entrevista à rádio Boa Nova, a morte encefálica diz respeito à perda de funções corticais. Abre aspas. A pessoa perde as funções motoras, a lucidez, a consciência, ficando apenas as funções denominadas vegetativas. Funções essas que controlam os batimentos cardíacos e o padrão respiratório e que nem sempre podem ser mantidos espontaneamente. Por isso, é necessária a inclusão de aparelhos para que assim se mantenha a respiração e a manutenção da vida básica, da vida vegetativa. Para completar, em nosso atual estágio de conhecimento, a morte encefálica diz respeito a uma impossibilidade de expressão via corpo físico, porém, não representa o momento da desencarnação, nem a garantia que o espírito tenha partido. Já em relação à visão espírita da morte encefálica, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos ensina que A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da sensação completa da vida orgânica? Resposta. Na agonia, a alma, algumas vezes, já tem deixado o corpo. Nada mais do que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para que não necessita da alma. O que acontece com o espírito? Ainda na entrevista, Aldenis Leite disse que é preciso analisar algumas variáveis. São elas. A primeira diz respeito à lesão. De acordo com o comunicador, quando esta é súbita, imediata, a pessoa vai se habituando, tomando conhecimento até entrar em coma. Abre aspas. Quando ocorre esse tipo de lesão, o nível da perturbação espiritual é maior, porque o espírito não tomou conhecimento da sua situação. E muitas vezes sequer imaginou o que está acontecendo. Por isso, ele acredita que está em contato direto com as pessoas da sua relação habitual. A segunda variável diz respeito ao adormecimento. Abre aspas. Espírito pode permanecer, por exemplo, em adormecimento. Ou seja, nesse nível espiritual. O espírito não permanece desperto em função do trauma, das lesões que repercutem no perispírito. Ele pode, unido ao corpo, permanecer em sono profundo. Já a terceira diz respeito à forma de vida que o espírito levou. De acordo com a Denise, muitas vezes os espíritos pendentes à culpa, comportamentos irregulares sofrem mais do que aqueles que levaram uma vida mais sensata. Abre aspas. Nesse momento, os liames que ligam o perispírito ao corpo estão mais frágeis. Por isso, o nível de perturbação para aqueles que não levaram uma vida regrada, cheia de vício e comportamentos irregulares, são maiores. Para finalizar a entrevista relacionada à visão espírita da morte encefálica, perguntamos. Na morte encefálica, temos a ajuda dos benfeitores espirituais, de acordo com o Denis Leite? Sim. Abre aspas. Muitas vezes eles estão distantes do corpo em tratamento, enquanto o corpo que está ali pode, por exemplo, passar pela doação de órgãos. E completou. Portanto, a morte encefálica nada mais é do que uma experiência espiritual em que, gradativamente, os liames são desligados e os benfeitores espirituais recolhem aquela entidade para o seu prosseguimento na vida após o túmulo. Essa informação foi retirada do site radioboanova.com.br Gostou do vídeo? Se inscreva no canal para ficar por dentro de outros vídeos e não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que postarmos um novo vídeo.